Olha aí meus amigos, bom dia, eu sou o candidato a vereador Cobra Xoca Estou aqui com o candidato a prefeito Doutor Gilberto Júnior, o vice Pedro Moreira e vários candidatos a vereador Estamos passando aqui do Porto Velho para Salinas, estamos aqui no Rei do Sal Então quero dizer para os amigos aí da zona rural que eu sou candidato a vereador, sou o Cobra Xoca Com o número 40 mil, estou com o incentor da zona rural para quando vocês precisarem de um vereador Que lhe represente, que busque as coisas para vocês, vocês me procurem Mandem suas mensagens para mim no WhatsApp 899-9407-6226 Eu vou estar à disposição de vocês, ouvindo vocês para cobrar de nosso prefeito as necessidades de vocês Então eu sou o Cobra Xoca, candidato a vereador com o número 40 mil Cobra Xoca, a lente nervosa do município de Uruçuí